Também o equipamento formado por critérios do Esquadrão vindo para a estrutura da base aérea de lábios que possui o arte das atividades de modificação e conservação das instalações do patrimônio da época que não importa o processo de água A base do Pará é o que está fazendo a sua comunicação do distrito A base do Pará é o que está fazendo A base do Pará é o que está fazendo